José de Anchieta foi um dos jesuítas que participou da construção do histórico Pátio do Colégio em São Paulo. Hoje em dia, a igreja dedicada ao santo contém um espaço especial para oração e veneração pública do osso de seu fêmur. Este ano, por conta da pandemia, os fiéis não puderam ir até a igreja. Mas o padre Contieri conta que eles estão celebrando a memória do santo em suas casas. Nós ajudamos os que desejaram ir rezando e se preparando para celebrar hoje a memória festiva de São José de Anchieta, colocando cada dia um trecho dos 5 mil versos que José de Anchieta compôs em honra de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Desde a sua juventude, São José de Anchieta foi um grande missionário. Ele usava seus dons naturais e a arte para evangelizar. Dado a sua capacidade nesse lugar onde nós estamos, aqui no Pátio do Colégio, ele ensinou aquilo que na época se chamava de humanidades, que eram as artes, o teatro, a música. Isso significa, isso é muito importante, inclusive para os nossos dias, porque não só São José de Anchieta, mas os jesuítas estavam convencidos de que as artes, nas suas diferentes expressões, eram um modo de evangelizar. Ao longo de sua vida, um missionário, José de Anchieta, passou por muitas provações, mas ele nunca esmureceu na sua fé. E esse é o legado que deixa para os fiéis. A questão não é se nós temos ou não temos tentação, se nós somos ou não somos provados. A questão é como e em referência a que nós vivemos nossas provações, nossas tentações e os dramas da humanidade. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.